Toma mais um chope, ô Daniela. Toma mais um chope. Aí ela vai. Aí ela não vence, não. Eu trouxe um monte de biscoito aqui, ó. Piquenique, ué. Piquenique, ué. Aí eles revezando o chope. Pra não gastar muito dinheiro, cada um tomou um galinho. Agora o Marcelo toma. Agora ele põe o copo na mesa pra quem quiser tomar um galinho. E aí acabou com tudo. Pediu mais um. Se quiser, Mário, trouxe, é só pra ele? Pra senhora também, vó. Não, porque tem um menino que eu vou pedir pra ele sair. Vó, não. Tem que saber que tem menino agora. Se ele tem...